UUUU Rapaceu Meu Deus Tô focando forte Éh Eu tô... Tá muito bem com a minha gente Tô ensinando outra coisa Ah não consigo Bom Salve família Quem começou? Tá começando mais um Vídeo no canal do Casal Glock21 Hoje vai ter participação Do meu sogro Que é a música Qual é o seu nome? Essa é a música do DJ Vitor 2.0 Bom, espero que vocês gostem Deixa o like, ativa o sininho E é isso aí, vamos pro rápido Falei pai, agora Falei pai, deixa o like e se inscreva no canal Olha pra cá e fala Falei pai, deixa o like família e se inscreva no canal Falei Deixa o seu like e coloca no canal É isso aí, vamos pro zão família E vamos pra frente Aí pai UUUU Rapaceu Meu Deus Meu Deus Eu Joguei meu foguetão Na pista Na pista E Roubei o coração Das lindas Das lindas Fuga de leve Bota Acelerando a pista Acelerando a nave Já me perderam de vista Porque eu tô bolado Fuga direto, basta na vista Acelera tua nave Não vão prender minha conquista Porque eu tô pesado E aí eu fico com o soco Não pode relaxar, gatona, fica à vontade Aproveita o pinhão que eu digo que tá destaque E avisa pro teu pai que eu digo que vai voltar mais tarde Eu se paro e volto, torno com os mandraque Toda patrocinha cheia do dinheiro No condomínio que ela mora na data antiga Eu fiz um trecho e mesmo assim ela gosta do maloqueiro Gosta de abendura, ela sente tesão sem medo Então rebola, senta, senta, que é sinheiro Hoje a noite é nossa, vai rolar salseiro Hidromatagem, festa a VIP, tô nem vendo Eu trouxe a patricinha pra favela e tô fudendo E se nós tromba com a VT na volta, se segura Porque gato, cê tá com toque, então claro que é fuga Nós já deu trabalho pra caralho, botão pela rua Hoje é de milho e duro, caiu canhão, assusta Eu tô de milho e duro Com a gata na garupa Fuga na viatura, eu tô de milho e duro Com a gata na garupa, eu tô de milho e duro Com a gata na garupa Fuga na viatura, eu tô de milho e duro Com a gata na garupa, eu tô de milho e duro Meu jeito mulherengo não me faz melhor do que ninguém Mas só bate uma linda, só cafona e você vem Aqui só tem uns perturbados e várias pervertidas Um prato, borracha, traga, cachorra, nascida Vários pagadinhos, mas todos eles pensam que são ninguém Empático, não colar respeito, é pra quem tem Semana, chuva da quebrada, jogos, brinquedão Os pitivo no asfalto, causa alucinação Visão adormece, mais uma noite fria As gata comparecem, gosta de adrenalina Atento com os covardes, longe de hipocrisia Vários pagos atrás, também que toque, dai, focina Vestido, Edirad, azul, louca de Maribu Tirando conta, igual fruta, férias em Cancun Seu jeito louco, mexe, vou te levar pro QG Pode ficar tranquila, puxa, tudo no privilégio Vestido, Edirad, azul, louca de Maribu Tirando conta, igual fruta, férias em Cancun Seu jeito louco, mexe, vou te levar pro QG Pode ficar tranquila, puxa, tudo no privilégio Na grande São Paulo, mas pelo capal Tinha ensolarado, a 24K na cara É mó black de quadro, bico sujo até fala Que é tudo roubado, tenho só com tabacara No cartão pro nada, na racócia eu vou gastar de água Vinte e passo, um dia passei vontade Mas hoje não posso, então não bote Tá segura, tô susco morado Perdi cinquenta mil e fui liberado Me dá legado, nossa liberdade é o que vale Não quero ficar firmado com saudade Da minha família e dos amigos de verdade Mas pode ficar devendo pra esse covarde Eu vou pra cá, tomar cruzeiro e checkmate E depois vou dar um giro pela cidade Pegar meu jet pra praia andar de rádio E vida boa, vida de vida louca Quem diria o neguinho cantando funk na quebrada Você é louco toda Nossa Nossa Parei com o goi e juntamos a bala Eles de conversa fiada pra nós se entregar E fora as labias, mas são todos claras É verdade bacana, é outro patamar E no cardápio todo tipo de botar em cena Bora, bora o Bahamas, onde tu quer gozar? Mota na minha bote, a barra da voz Nem com os amigos tô podendo me comunicar Gasta pelos vasos de cavidade com outro nome Machado cheio de barro pra poder fornar Mota na minha bote, a barra da voz Nem com os amigos tô podendo me comunicar Gasta pelos vasos de cavidade com outro nome Machado cheio de barro pra poder fornar Muito de vez de maquiagem Tô sempre atento com a maldade Na rua é foda vários pra... Se dizendo até ser mandraque Mandraque de verdade vai na busca do progresso Jogar na bala, sé que não adianta tu falar Enquanto você bola, nós almejar o sucesso Na mesma intensidade que fez o mundão girar Focado no progresso que construiu ver de longe E acho que foi fácil que eu pude conquistar Não peguei no futebol, mas eu rimei no microfone Fios perder a vida e nunca quis me jogar Histórias de onde eu vim e nas ruas várias noites Atrás de uma melhora parado, não vou ficar Do começo ao fim de baixo, pronto é 0-11 E todas as quebradas do braço aqui me escutar Não deixe pra amanhã o que pode ser feito hoje O tempo é o remédio, mas não pode sossegar Mano, se eu tô com a banda diferente, eles me param Olha na minha cara e às vezes quer me forjar Por que eu cresci na favela? Esse é o meu lugar, esse é o meu lugar Esse é o meu lugar, esse é o meu lugar Por que eu cresci na fiela? E o grau de magrela Agora é XJ, agora é XJ, agora é XJ Gostou, Cristina, da música? Gostei, foi demais Eita, vou colocar de novo Ai meu Deus Fala aí pai, o que você gostou da música, da batida, de tudo pai Fala aí, aí você olha pra cá e fala Eu gostei da batida da mulherada, eu gostei foi de tudo E você amor, fala aí, mas te macha aí Gostei de tudo Gostei da batida também Gostei da batida também Gostei da batida do MC Kelvinho? É, do MC Kelvinho Nossa, a música é muito top Também da hora né, tipo os efeitos do fogo aparece e já pulou pros MC né É E a mulherada, eita Ai eu gostei Ai amor, agora a Fidrezinha, pede pra você deixar o like e se inscrever no canal Ai que isso Ai amor Bom gente, esse foi mais um react, espero que vocês tenham gostado Deixa o like, ativa o sininho Fala uma meta aí, aí você vai continuar com o pai A meta agora é 4 mil, 5 mil e chegar é isso aí gente Tamo junto Espero que vocês gostem Tô no meu corte, tô fazendo a minha grana, tô seguindo o meu próprio plano Devo nada pra ninguém, cê não tava do meu lado quando eu tava só imaginando Onde ia chegar, o que eu tive que fazer hoje parece que eu tô Tchau